Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal do S.1 e também pelo Facebook. Meu diretor, deixa eu só mandar um abraço, porque olha, você não está acreditando. Olha só, Regina Kimura está dizendo bom dia, eu falo diretamente da Ásia, do Japão. Estou assistindo o programa ao vivo, muito obrigado, viu? Estamos lá do outro lado, Valdir. No Japão, Luiz. No Japão, chegamos lá. Vai lá, eu sei que você tem um abraço aí. Luiz, eu não vou poder, cara, é complicado eu mencionar um nome aqui, porque são muitos abraços. Então, todas as pessoas aí que me acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, gente, não vou citar o nome agora, porque sou muito. Mas então, sinta-se abraçados por esse feioso aqui, tá? Obrigado mesmo, continue, compartilhe. É isso mesmo, tem uma pergunta aqui que o cara fez. Eu não sabia, eu ia morrer hoje e não sabia que tinha voltado Flunamira. Então, fique ligado. Compartilha, né, Luiz? Compartilha, compartilha a informação. Outros amigos aí vão ficar sabendo. Compartilha a nossa live. Vamos estar aqui, eu e Luiz, agora, a partir de agora, se Deus quiser, até ficarmos velhinhos, gagar aqui na frente. Tá certo, então. Olha só, 10h22, meu povo. A gente vai para o WhatsApp aqui na tela. Tá certo? Olha lá. Olá, bom dia. Não gostaria de me identificar. Estava tendo tiroteio aqui no campo do Suplanzão, no bairro do Petrópolis. Estamos sem segurança aqui e precisamos de operação da polícia militar. Vale ressaltar que o bairro do Petrópolis é o bairro onde fica o comando geral da polícia militar do Amazonas. Suplanzão. E olha, também é a área da terceira SICOM, que é uma SICOM muito operante. A gente já fez uma matéria especial lá com o programa Namira. E a gente sabe que o pessoal é bastante operante. Só que aquela região, aquela área ali é complicada, Valdir. Mas a gente sabe que a polícia militar vai dar resposta e a gente espera isso. E abre aqui o programa também para se a SICOM, se a polícia quiser dar uma resposta e falar com a sociedade, aqui é o local certo, né, Valdir? Exatamente, Luiz. Então vamos aí de imediato também pedir para o nosso diretor entre em contato com o pessoal da SICOM. O pessoal com comando mesmo, né, Luiz? Se possível com o secretário, vamos dar uma resposta aqui para a denúncia. Eu sempre digo, teve a denúncia, nós não podemos deixar simplesmente noticiar, não. Vamos cobrar das autoridades e que dê uma resposta o quanto antes possível. Valdir, vamos de informação? Vamos de informação. Ah, é Facebook? Ah, então tá bom. Vamos lá. Aê, tá aí. Olha só a quantidade de gente que já deixou seu comentário. Anete Soares. Bom dia, Luiz. Bom dia, Anete. Jonasiza Paiva. Bom dia. Seu programa é 10. É o nosso, né, Valdir? Exatamente. Jorge Rogério, Rote dos Santos. Bom dia, Luiz. Valdir, um bom dia para você. Anelma Santos. Bom dia, abençoado. Mandem oi para mim assistindo em Petrópolis. Acabamos de falar do Petrópolis. Um grande abraço para o povo de Petrópolis. A Cândida Nascimento é a mãe da Bárbara Mitoso, Valdir. Sério? É. Todos os dias nos acompanha aqui no programa na mira. Um grande abraço. Olha o de seu. Bom dia, Luiz. Valdir. Tô ligado aqui no trampo. Não posso insistir mais. Tô ouvindo. É isso aí. Tá certo. Sobe mais aí. Além em façanha. Bom dia com alegria. Com certeza. Aqui só é alegria, meu amigo. Só é alegria. A tristeza é quando a gente vai dar uma notícia de que um pai de família foi morto. Aí não tem como segurar. Evandro Silva. Olha, um grande abraço. Elisângela Cadete. Paulo Silva. Minha gente, é muita gente, meu povo. É muita gente. Agora, Valdir, a gente não pode deixar de fazer aquilo que a gente faz sempre. É informação. Conta aí pra gente. Mas antes disso, Luiz, antes disso, eu quero mandar um abraço pros monstros da Equipe 7. Monstros de feios mesmo. Só escapa aí, Luiz, de bonito lá. Valeu, um abraço, meus amigos, professores. Temos notícias, Luiz, agora? Temos notícias agora aí. Então, vamos abrir. Já abriu o segundo bloco, né? Com as imagens, mais de uma conveniência que foi assaltada aqui em Manaus. Desta vez, no bairro de Tarumã. Meu povo, olha só a cara de madeira desses vagabundos. Coloca aqui na tela pra gente. O cara chegou, Luiz. Presta atenção. Olha aqui. Criança... Luiz, eles simplesmente ignoram a presença de criança. Pra eles aí é natural. Você observa aí uma criança que é com a sua mãe, com a sua irmã, não sei, não dá pra identificar, não dá pra saber. Olha só. É a certeza da impunidade, Luiz, que eles não temem a nada. Simplesmente aí comete o assalto. Olha aqui. Rapaz, mais uma criança. Então, na certeza que não tem ninguém armado pra tentar combater esse crime. Mais uma vez, eles entram com toda a... Olha só. Já levou o dinheiro do caixa. Chega... É outro comparsa dele aqui embaixo? É uma dupla. É uma dupla, né? É uma dupla. Pra mim era só aquele. Então, é uma dupla. Então, faz assim. Você aí de casa, reconhece. Reconhece esses marginais. Já identificaram aí. Não sei quem é. Conheço os dois. Parece que é fulano. Por mais que você não tenha certeza, vamos passar as informações aí pra polícia, tá? Que a polícia investiga esse caso. E que realmente... Olha aí. Tá muito desfocada. Mas quem realmente conhece, Luiz, dá pra reconhecer aí nessa foto, não dá? Quem tá por perto, quem tem um convívio, conhece esse camarada aí. Quem é próximo agora dia dele aí. Dá pra reconhecer sim. Agora, Gisele, faz o seguinte. Separa pra mim as imagens do momento que ele chega na mesa, onde tá o pai com uma criança. Você vai ver. Você vai pensar o seguinte. Que o celular não é nem do pai. Que o celular é do bandido. Olha só como é que ele vai chegar. A dupla aí... Era o momento exato que a dupla chega lá. Olha só. Presta atenção. Vai entrar na conveniência. Agora, presta atenção no que eles fazem. Eles chegam, ó. A moral. Como se o celular fosse dele. É como se o pai de família, se o cidadão de bem fosse o assaltante, Valdir. Exatamente. É isso que tá acontecendo. E a gente percebe que na legislação quase está assim. Porque se um camarada pega uma arma e atira no bandido, o cidadão vai preso e o bandido vai ser liberado. Vai ser liberado. Sabe por quê? Porque é o bandido que tem direito à legítima defesa. É o bandido que tem... Olha aí. Presta atenção, Valdir. Olha o que ele vai fazer, ó. Puxou. Puxou. Na moral. É isso que tá acontecendo. Não é só nessa conveniência. Essa não é a primeira conveniência que é assaltada aqui em Manaus. Eu tenho plena certeza e fico triste com isso, porque não vai ser nem a última. Mas olha a audácia dos criminosos. Na cara dura, Valdir. Eu quero te fazer uma pergunta. Tu acha que os direitos humanos vão lá atrás dessas vítimas para saber o prejuízo psicológico que elas passaram aí? Essa comissão não aparece para a parte da família. Agora, se alguém reage a esse assalto, pega esse vagabundo de cheio. Onde os direitos humanos iriam? Na casa de quem? Dos vagabundos. Gente, todo dia eu vou dormir, agradeço a Deus. Quando eu acordo, agradeço também e peço proteção. Mas eu peço o seguinte também. Me assalto. Tenta me assaltar quando tiver numa loja dessa, vagabundo. Dessa mesma forma aí. Tenta a sorte. Tenta a sorte. É, rapaz. É com ele, hein? É, comigo. Tenta a sorte, vagabundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, gente. É o seguinte. Ontem, foi ontem, meu diretor. Não sei se foi ontem. Mas a gente mostrou aqui no programa na Mira. Onde quatro suspeitos foram interrogados. Tá certo? E se eu não me engano foram presos, Valdir. Porque eles pegaram, não sei se eram 11 ou 10 que estavam envolvidos, no caso de que eles lixaram um camarada que tinha sido acusado de estuprar uma criança no interior do estado. Eles pegaram, deram uma massagem bonita no caboclo. Parece que o cabra morreu. E aí, eles foram ali convocados a não só prestar depoimento, mas a ficarem presos. A gente percebe o quê? Que a população, a gente sabe que isso é crime. Você tirar a vida de alguém, é a crime que vai continuar sendo crime. Mas a população não aguenta mais, Valdir. Porque não tem justiça disso. Não tem justiça. Não tem justiça mais. Isso mesmo. A justiça não faz a parte dela e a população acaba fazendo. Então, peço o seguinte. Você, quando for filmar algo parecido relacionado a esse tipo de coisa, procura não filmar as imagens de quem está agredindo. Porque se o cara já cometeu o crime ali, nós sabemos já o resultado se ele for preso. Vai estar solto logo, o quanto antes. Mas também não estou incentivando você a fazer justiça com as próprias mãos. Não estou. Geralmente, Luiz, acaba de ser um equívoco e ser uma vítima ali. Um vai pela ola do outro. Não, eu sou... Ele é bandido, ele está roubando e tal. E o cara só quer fazer aquela justiça e acaba cometendo o crime. Então, vamos pensar duas vezes antes de fazer. Mas já que foi comprovado que o cara é estufrador, estava roubando, eu também não tenho dó, meu amigo. Vai levar o dele. Com certeza, meu povo, 10 e meia. E olha só, vamos de informação. Policiais da ROCAM realizaram uma abordagem em uma dupla e descobriram que eles estavam em um carro roubado. E mais, com duas armas de fogo aqui na tela, eu na mira. Os policiais da ROCAM estavam em patrulhamento pela rua Guaíba, bairro do Novo Aleixo, zona norte aqui da cidade de Manaus, quando eles viram esse carro em movimentação estranha, modelo Fiat Mobi. Eles puxaram a placa e viram que tratava-se de um veículo roubado. Tinha dois homens dentro do carro. Eles fizeram uma abordagem e com esses dois homens, eles encontraram dois revólveres de calibre 38 com munições intactas. Um desses homens já tinha passagem pela polícia. Eles foram trazidos aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde vão passar a noite guardados à disposição da Justiça. O militar, por meio da ROCAM, no dia de hoje deflagrou a operação lá nas proximidades do Novo Aleixo, o mutirão. Já havia uns dias que nós vínhamos recebendo informações a respeito desse mob, que fazia transporte de entorpecentes, transporte de armamento. No dia de hoje, as equipes lograram êxito na abordagem, encontrando dois armamentos e o veículo que está com restrição de roubo. Um desses criminosos que foram presos, ele já tinha passagem pela polícia? Segundo ele, já teve anteriormente um procedimento, né? E agora vai responder por mais outro. E uma salva de palmas para a nossa querida ROCAM! Com certeza, é uma polícia que juntamente com a Força Cátia e os demais trabalham bastante aqui na cidade de Manaus. Grande abraço para o meu amigo tenente M Fernandes, tá certo? Que também é bem atuante. A gente sempre mostra a matéria e ele está no meio. Na verdade, você fez uma visita a eles na Luz e eu acompanhei pelo programa. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá, com certeza. Agora, meu povo, 10h32, a gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Então, faz aí!